Durante as férias escolares, as crianças ficam por mais tempo em casa e também brincando ao ar livre. E por vezes, esses momentos acontecem sem a supervisão de um adulto. Com isso, se torna ainda mais importante reforçar os cuidados com energia elétrica, evitando riscos de acidentes graves. Nós notamos geralmente no mês de janeiro, no mês de julho, onde a garotada está de férias, um incremento de ocorrências nas nossas redes, através da utilização da pipa. Com essa causa, pipa na rede. Então, assim, eu acho que o que isso demonstra? Que a garotada, estando em casa, acaba brincando mais e aí isso acaba trazendo um risco. Em 2020, por conta do fechamento das escolas, foram mais de 2 mil ocorrências que afetaram o fornecimento a 370 mil clientes na nossa área de concessão. Importante dizer que a EDP Espírito Santo está em 70 municípios do estado do Espírito Santo. Já no ano de 2021, foram um pouco mais de mil ocorrências que afetou o fornecimento a 170 mil clientes. Então, observa, é muito cliente que fica sem energia por conta de uma pipa agarrada na rede. O gestor da EDP alerta quanto aos cuidados que devem ser tomados para que a brincadeira não ofereça problemas. Faça isso longe das nossas redes, longe das redes de telecomunicação, das antenas de telecomunicação. Você pode procurar um campo aberto, um parque, praia, local que você está distante da rede. Porque, é como eu falei, isso pode causar não só a falta de energia para vários clientes, mas também choque elétrico para quem está empinando a pipa. E o choque elétrico pode deixar sequelas em algumas situações até causar a morte. Além dos riscos envolvidos para quem está no local, com o corte dos cabos, o fornecimento de energia pode ser interrompido. Não só para as residências, como para comércios, indústrias e até hospitais da região. E caso a pipa fique presa nos fios elétricos, é importante não tentar retirá-la. Se a pipa ficar presa, acho que o mais importante é não ficar puxando a linha ali para tentar retirar a pipa. Porque isso vai acabar causando uma ocorrência na nossa rede. E se a pipa também ficar agarrada, não usar nenhum equipamento para tentar tirar nenhum pedaço de pau, ferro. Porque isso é muito perigoso. Não subir em árvore, não subir nas nossas redes para a retirada de pipa. O ideal é, teve uma ocorrência, essa ocorrência afetou o fornecimento de energia, entre em contato com a EDP. Nós temos aí o call center no número 0800 721 0707. Faz um contato, nós vamos encaminhar uma equipe, vamos limpar a rede, tirar a pipa e fazer a recomposição da rede na medida em que ela pode ter sido rompida pelo uso do cerol. Obrigado. Obrigado. Obrigado.